A Anvisa autorizou nesta sexta-feira a importação excepcional da vacina indiana Covaxin contra a COVID-19 pelo Ministério da Saúde para fins de distribuição e uso em condições controladas. A autorização definiu 4 milhões de doses que poderão ser utilizadas somente sob condições específicas determinadas pela agência. Para a autorização parcial, a Anvisa considerou o cenário da pandemia, as adequações e os novos dados apresentados no novo pedido de importação do imunizante, bem como as lacunas de informações ainda existentes na análise dos dados da Covaxin e as ações mitigatórias propostas pelas áreas técnicas. Na prática, as doses deverão ser utilizadas dentro de condições controladas sobre responsabilidade do Ministério da Saúde. O diretor relator do processo na Anvisa, Alex Campos, destacou as melhorias feitas na linha de fabricação da Barat Biotec na produção da Covaxin após a inspeção da Anvisa realizada na fábrica da Índia em abril deste ano, além da aprovação pela agência da condução de estudo clínico de fase 3 com a vacina no Brasil. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosa Amélia de Abreu.